O meu nome é José Pedro E um dia eu Eu amei alguém Entreguei um coração Para o amor E eu vou contar-vos a minha história Se não sabia Não vou voltar para te e não Se alguém te falou Que eu vou voltar para te e não Mas se alguém te falou Que eu sou mesmo Juro te falho Depois de tudo que fez para mim Meu coração já não sabe amar Meu coração não sabe amar Meu coração já não ama Amar Amar Meu coração já não ama Amar Amar Não faz sentido Fui teu amigo Comecei vida contigo Mas já não sinto Fui do zinco ao cubico Tentei abrigo Mas me chugaste no lixo Com teu amigo Olha Focaste nele a mim Deste pause Querias vidas muito largas Muito aos Plantaste só tristeza Nesta house Direcionavas minha vida Tipo mouse Distância das memórias Que carrego Distância Disto tudo Estava cego Gostar de ti foi forte Eu não nego Agora É cuidado com o que pego Focaste nele a mim Deste pause Querias vidas muito largas Muito aos Plantaste só tristeza Nesta house Direcionavas minha vida Tipo mouse Mas se alguém te fala Que eu só vejo Hoje eu dou falha Depois de tudo O que fez Pra mim Meu coração já não sabe amar 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 Meu coração Amar 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 Por dizer Se não for morrer Minha vida vai morrer Se não for morrer Minha vida vai morrer Meu coração já não sabia mais Nunca mais Meu coração já não sabia mais Meu coração já não sabia mais Oh, não, não, não Minha vida vai morrer 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 Minha vida vai morrer